Passa? Aí tá de sacanagem. Por sinal, eu tenho que parar e fazer uma hora a build de ataque speed no Lapras, né? Pra ver o quão forte fica o burst dele. Eu não acho que fica muito forte não, né? Caraca, de novo? Acho que eu caí no lobby gringo, velho. A musk é pra ataque básico? Eu sei. Mas ele aumenta o ataque speed, o que ajuda a não-busted. Musk é pra ataque básico, mas você pode aumentar o burst dele com isso. Nossa, quase foi de começo de bebes, mano. Ah, consegui. Consegui. Arrisquei tudo por isso, velho. Arrisquei tudo por isso. Ultimamente, tô caindo em algumas partidas no laranja também. Não, eu sempre caio, mas tipo... Estranho tá caindo no laranja mesmo em baixo tempo, tá ligado? Eu não esperei mais de um minuto e meio, se eu não me engano. Por exemplo, Fobb, o busted do lapras, ele recupera a vida. Então, pra um tanker é bom. Você ter ataque speed, porque ele vai ficar spamando ataque speed e vai ficar spamando cura. É por isso que a galera usa ataque speed na... é o negócio. Quando você vai jogar hoje com o chat? Porque hoje eu posso jogar. Já estou jogando. Acertei, mas não que eu queria acertar. O top de vocês não tem dano. Nossa, eu vou morrer demais. É, o top da gente não tem dano, mas a culpa é minha com os malucos pegarem o attacker do nada, velho. A culpa não é minha, tá ligado? Nossa senhora, agora foi god. Ah, eu queria ficar invulnerável, mano. Queria ficar invulnerável e pontuar. Já estou full stack, tá ligado? E eu que falei do negócio, Fobb. Que ataque speed é bom no negócio. O pessoal usa ataque speed no negócio cardiz. Não falei o que você falou. Eu só falei que a galera usa e tende ataque speed no negócio cardiz. Por causa do busted dele. O busted do negócio é excelente. Seguindo pontuar, beleza. O EOD vai ter que ser ataque? Se usar a habilidade de levantar os inimigos, é um ótimo ataque. Vocês viram lá na parte da passada. A parte da passada não, né? Aquela passada que eu joguei de EODGOS. O tanto de dano que essa criatura consegue dar. Auto-ataque do EODGOS é quase a mesma coisa do Slowbro? Não, Fobb. O ataque da EODGOS, o ataque base, só você ir nos status. Aí o EODGOS já dá um ataque base mais rápido que o dele. Além de que o dano dela, se eu não me engano, além do Slow, ela recupera a vida. Onde é isso aqui? Tudo bom, mano. Comigo tá ótimo, cara. Então não, não é a mesma coisa. Na verdade, o burst do EODGOS é muito melhor que o do Slowbro. Se for comparar, o do EODGOS é melhor. Por isso que a galera usa. Fora que o EODGOS consegue aumentar a speed dela, coisa que o Slowbro não faz. O Slowbro é um tanque de guerra, ele bate parado. A única mobilidade que ele tem é com o Surf, que não é a melhor mobilidade do mundo, né? Acho que deu pra notar. Quando ela dá um ataque básico... Ai, como é que eu explico, mano? A habilidade é um negócio meio estranho. Ela joga o pozinho dela em um inimigo. Porra de nó, corno! Ela joga o pozinho dela em um inimigo. Esse pozinho fica lá. Enquanto você bate no inimigo, ela recupera a HP com o tempo. É mais ou menos isso. Com o dano causado. É basicamente isso. É meio estranho de explicar, mas é basicamente isso. Eu tenho que parar de dar... Puxar o Renor, mano. Toda vez que eu puxo o Renor, o Renor simplesmente cancela meu puxão e eu fico sem ultimate. Vai no NightDB e lê, Fobre. Lá, acho que tem informação. Se você não tiver com o jogo aberto. Ou vai dentro do jogo e vê, né? Mas você não vai saber o crescimento das habilidades lá, né? Sim, a vontade do Slowbro é a barra azul. E a barra azul dele é com as habilidades. Tipo, quando dá dano com o Scald, quando usa o Amnijia, quando usa o Tless Nese. O Surf eu não lembro como funciona. Mas acho que o Surf também usa barra azul. Acho que o Surf também usa barra azul conforme dá dano. Salvador! Sim. E a marca é feita com base no Busted dele. Boa, meu garoto. Meu amigo, vai ver todo mundo de uma vez. O que é que é isso? O mesmo jeito que você pode usar, também posso. É chiqueiroso. Não, essa ultimate de corno, mano. Não, essa ultimate de corno, mano. Ah, o cara tinha que lutar na base, velho. Triste demais, velho. Mas tipo, eu não mudo de opinião. Não. Eu não tô tentando mudar sua opinião, não, Bobby. Eu só tô falando que você usando o Muscle no Slowpoke, você tá perdendo muito o potencial do Slowpoke, cara. Quando vem, corta a cura pro Unite. Cara, já foi vazado o corta a cura do Unite, tá ligado? Agora quando vem, Deus quem sabe. Mas já foi vazado. Tipo, literalmente, o Muscle não combina muito com o Slowpoke, não. Não tô tentando mudar sua opinião, só tô falando que, tipo, não é um dos melhores itens pra ele. E, tipo, opinião é opinião, fato é fato, tá ligado? Você pode continuar gostando de usar. Eu não tô falando que você não é pra usar. Eu só tô falando que não é tão bom. Os incensos, né? Sim. Sim, tem itens bem melhores, na verdade. É que nem o Flutstone. Corta a cura, sim, vai haver um item de corta a cura pro Unite. Ele vai cortar, acho que, 30% da cura usada. Usei o ultimate pra nada, velho. Usei o ultimate pra nada, velho. Não acredito. Bem, pelo menos eu tô o ultimate pra nada também, tá tranquilo. Nunca levou um socão do Ursh pudar. Tomou uma vez, já fica em choque. Uh, dá ali, mano. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Nunca levou um socão do Ursh pudar. O Ursh pudar é um pouco brabo, né, mano? Mano, se os caras roubam, eu ia dar uma chorada de leve, tá ligado? Se os malucos roubam, eu ia dar uma chorada de leve, velho. Mano, melhor eu voltar pra base e pegar meu ultimate, né? E trabalhar em cima disso. Mano, eu vou deixar lá em cima. Vou vir aqui embaixo. Vou pegar isso aqui. Vou juntar meu ultimate de volta. Deixa eu ver se tem alguém com ultimate já. Eu vou solo mesmo. Deixa os caras pontuar em cima. Não, é melhor eu voltar pra base. Não, a gente vai defender. Não, caiu no lugar errado. Ah, mas tá tudo bem, a gente ganhou aqui já. 100% ataque, SP ataque mesmo? Eu falei sem habilidade? Como assim 100% SP ataque? E em breve, em Thelion também? Eu não entendi agora o que o Fogo tá falando, não. Mas isso aqui deu boa, mano. Não, não ziquei não, não. Calma lá, game. Não, não, não ziquei não, pô. Ziquei não. Se eu perder isso aqui, tá de sacanagem, velho. Meu time pontuou na base, eu também pontuei na base. Mesmo que eles pontuarem em cima, ele tá de boa, pô. A diferença deve ser uns 300 pontos, eu acho. Se a gente perder, é sacanagem, velho. É, quase uns 300 pontos de diferença. Tranquilasso. 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 Obrigado.